Gêa, o filho de César, só um modão Quanto mais eu penso em lhe deixar, mais eu sinto que não posso Pois me prendi na sua vida, muito mais do que eu devia Quando é noite de regresso você briga, por qualquer motivo Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz, estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria, pois eu me amo tanto Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas Já tentei, já não posso Tenho a impressão que o amor que um dia existia entre nós Hoje o sorriso a chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Essa ameaça pedi sua ajuda, pedi que você não me deixe Meu amor Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Oh meu amada Oh meu amado Por que brigamos? Por que brigamos? Por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu me amo tanto G.A. O Filho de Sérgio Sou moda Quem eu quero não me quer Quem me quer mandei embora E por isso já não sei O que será de mim agora Passa as noites meditando Reviver no meu castigo Reviver no meu castigo No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda? Quem me quer? Quem não me quer? Onde andarás? O que será das suas vidas? Dá-me ouvido o que será Não sou capaz de ser feliz Nos braços de um amor qualquer Há-se uma força ou outra Que eu amo tanto não me quero Quem eu quero não me quer Quem me quer mandei embora E por isso já não sei O que será de mim agora Passa as noites meditando Revivendo o meu castigo No meu quarto de saudade Soledão mora comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer onde andarás O que será das suas vidas Dá-me ouvindo o que será Não sou capaz de ser feliz Nos braços de um amor qualquer Há-se uma força ou outra Que eu amo tanto não me quero Não sou capaz de ser feliz Nos braços de um amor qualquer Há-se uma força ou outra Que eu amo tanto não me quero Há-se uma força ou outra Que eu amo tanto não me quero Há-se uma força ou outra Que eu amo tanto não me quero Entre a esperança e a razão Tenho coração Bem melhor que não tiveras Esse coração Não consegue se conter De ouvir a ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido acolho mergulhar Fazer borbulha de amor pra te cantar Passar a noite em claro Dentro de ti 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 Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Sonha coração Dá um ciência de amarguras Esse coração Não consegue se conter De ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido acolho mergulhar Fazer borbulha de amor pra te cantar Passar a noite em claro Dentro de ti Tu beija Para inventar de coragem Tua cintura Fazer silhueta de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo, beijo E viver Para sempre Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Canta coração Que essa alma Que essa alma Necessita de ilusão Sonha coração Dá um ciência de amarguras Esse coração Não consegue se conter Que queira ouvir Que essa alma Que quer ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Que dera ser um peixe Para em teu límpido acolho mergulhar Fazer borbulha de amor pra te cantar Passado a noite em claro Dentro de ti tu beija Para inventar de corais tua cintura Fazer silhueta de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre dentro de ti Teu sorriso iluminado Fez evolução em mim E por tudo que é sagrado Nunca imaginei querer alguém assim Feito água cristalina Rio procurando marco Ou desejo me alucinar Faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Ou teu jeito apaixonado Ou teus olhos cor de mel Ou perfume no pecado Que me faz sonhar Chegar até o céu Teu abraço é meu sossego Ou teu corpo, meu calor Meu carinho, meu chamego A felicidade tem o teu sabor Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Do meu coração Do meu coração Vem matar minha saudade Sou modão Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo de água abaixo Cheio da chave de relaxo Tempo para apagar o fogo Por que você não olha nos meus olhos? A gente só beija ou não tem o mesmo sabor Os seus carinhos Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vem novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é o seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa Eu existo E em 92 Caçou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu Que te incomoda Pra te fazer felizes O que pude Mas o incomodado É que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora Ou fica comigo Se vai me respeitar Como marido E desse jeito Eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise Usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor Você Os carinho não me faz dormir Me xinga Quando a gente faz de amor Você Só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vem novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é o seu Você Você se esqueceu Que dentro dessa casa Eu existo Que em 92 Caçou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Diz o que pude Mas o incomodado É que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora Ou fica comigo Se vai me respeitar Como marido E desse jeito Não estou aguentando Decida E pare de uma vez Com esse delito Talvez você precise Usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Descida Descida Se vai embora Ou fica comigo Se vai me respeitar Como marido Pois desse jeito Ou não Estou aguentando Decida E pare de uma vez Com esse delito Talvez você precise Usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar De olhar em seus olhos Ganhar teus abraços É verdade eu domindo E nesse desespero que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Sobra talvez eu te encontro Eu sempre que fugia Perdoar E só mais uma vez Eu me aceitar Prometo agora Eu vou fazer por onde Nunca mais Perdê-la Agora Que fácil eu da vida Sem você Você não me ensinou A te esquecer Você me ensinou A te querer Te querer Eu vou tentando te encontrar Ou me perdendo Buscando em outros braços Dos seus abraços Perdido no vazio De outros Passos Do abismo Que você Se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho Agora Que fácil eu da vida Sem você Você não me ensinou A te esquecer Você me ensinou A te querer Te querendo Eu vou Tentando te encontrar E nesse desespero Que eu te vejo Já cheguei até um ponto De me trocar diversas vezes por você Sobra vez eu te encontro Você me que podia perdoar E só mais uma vez o aceitar Prometo agora eu vou fazer Por onde Nunca mais perdê-la Agora Que fácil eu da vida sem você Você não me ensinou A te esquecer Você me ensinou A te querer E te querer Eu vou Tentando te encontrar Ou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio De outros Passos Do abismo Que você Se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho Agora Que fácil eu da vida sem você Você não me ensinou A te esquecer Você me ensinou A te querer E te querendo Eu vou Tentando me encontrar Ou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio De outros Passos Do abismo Que você Se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho E me deixou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sou moderno Tudo começou A primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consigo te esquecer Aonde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Apoia meu amor Eu não posso aguentar A maior desilusão É querer ter e não conseguir E nem sequer tocar Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Não tenho culpa desse amor acontecer Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Não tenho culpa desse amor Não tenho culpa desse amor Não tenho culpa desse amor Mais uma noite Mais uma noite Não pude te esquecer Só um instante Não tenho culpa desse amor Lembrei assim E todos os momentos que te fiz sofrer Não tenho culpa desse amor Duvidei do teu amor Duvidei do teu amor a cada dia Quis ser dono do teu pensamento E ilusão Hoje vejo o que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou Quando a gente ama Quando a gente ama Ninguém enlouquece Quase sempre esquece de dizer E não vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está perdendo amor É só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Vem me amar Eu tenho medo de voltar pra mim É tão bonito a gente ver doar Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está perdendo amor Está perdendo amor Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama Ninguém enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está perdendo amor É só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Tem amor Tem amor Não demora Não demora Vem me amar Eu tenho medo de voltar pra mim É tão bonito a gente ver doar Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está perdendo amor Está perdendo amor Meu coração está perdendo amor Está perdendo amor Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Setenas e de gasos de amor Garçom, no bar todo mundo é igual Meu caso é mais um rebanal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor vai se casar Manda uma carta pra mim avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza só mesa de bar Quero tomar todas, vou me enriagar Se eu pegar no sono, me deite nojão Garçom, eu sei que eu estou em cedo saco Mas todo bebê fica chato Valente e de toda razão Garçom, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso, eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Montou a carta pra mim avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza só mesa de bar Quero tomar todas, vou me enriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão E pra matar a tristeza só mesa de bar E pra matar a tristeza só mesa de bar Quero tomar todas, vou me enriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Negue o seu amor O seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Este coração E ainda é seu Diga Que meu pranto é covardia Mas não esqueça Que você foi meu dia Diga Que já não me quer Negue Que me pertenceu Que eu mostro A boca molhada E ainda marcada Pelos beijos seus Diga Que já não me quer Negue Que me pertenceu E eu mostro A boca molhada E ainda marcada Pelos beijos seus Negue Negue O seu amor O seu carinho Diga Que você já me esqueceu Pise 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 Machucando com jeitinho Este coração E ainda é seu Diga Diga Que meu pranto é covardia Mas não esqueça Que você foi meu dia Diga Que já não me quer Negue Que me pertenceu Que eu mostro A boca molhada A boca molhada E ainda marcada Pelos beijos seus Diga Que já não me quer Negue Que me pertenceu E eu mostro A boca molhada E ainda marcada Pelos beijos seus Pelos beijos seus A boca molhada Que me pertenceu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.